Meu nome é Henrique Fonseca, tenho 23 anos, sou da ilha de São Miguel, estudei lá toda a minha vida, tirei o meu curso da Universidade dos Açores, agora estou aqui na Polónia desde agosto de 2016, sou estudante do Colégio da Europa, ganhei o ano passado a bolsa José Medeiros de Ferreira, que é atribuída pelo Governo Regional dos Açores e me dei a possibilidade de vir aqui estudar no Colégio da Europa, juntamente com pessoas dos 30 países, de todos os continentes do mundo, é uma oportunidade excelente e só mostra aquilo que a Europa nos pode proporcionar, aquilo que podemos aprender com ela e durante estes meses tive a oportunidade de conhecer gente de todo o mundo, aprendi coisas que de outra forma não teria aprendido, são coisas que não se podem aprender com os livros e, para vos ser muito sincero, viver assim num ambiente com 130 pessoas de todo o mundo é uma experiência única, uma experiência única que nos aprende, que nos ensina a viver em comunidade, que nos ensina o que é a Europa, de facto, e que nos ensina... que nos ensina o que é importante...